Música Augusto avança, entrega, recebe, pode bater pro gol, deu passe Murilo Em cima da marcação, os jogadores pediram pênalti E a arbitragem deu pênalti É pênalti pro Tubarão Numa grande jogada, o passe do Augusto, Murilo chegou batendo de chapa Camisa 14, repartiu Glauber Glauber GOOOOOOOL Glauber É do Tubarão A sua segunda passagem Ah, eu te cortei, deixa eu só ver essa chegada É do Tubarão GOOOOOOOL Vitinho É do Tubarão Na sequência driblou dois Linda jogada do Vitinho, é só dar o passe pro outro lado, recebeu o Augusto GOOOOOOOL O Augusto, o Augusto Alves É do Tubarão GOOOOOOOL Então avança o Campo Mourão em busca do primeiro gol Puxou pra perna direita, pode bater, tem a chance GOOOOOOOL Guilherme É do Campo Mourão GOOOOOOOL Vitinho Com a bola jogou na frente, a chance do quarto gol aqui do Tubarão GOOOOOOOL GOOOOOOOL DENTINHO É do Tubarão GOOOOOOOL Tom, tá com ela Lion bateu pro gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL É do Campo Mourão Partiu, perna direita, Guilherme E defendeu Gustavo Recebe por ali o Juninho, o Leon Em cima da marcação, o Murilo vai mandar direto Gol Murilo É do Tubarão